Abertura Aumenta mais Aumenta mais Aumenta mais Aumenta mais Aumenta mais Aí O louco O louco aumenta mais Agora vamos mostrar A linda desse povo de Paramerica Toda de acesso ao livro a ver Vamos lá E é um tarro de bloco O pocketbook O pocketbook O pocketbook O pocketbook E até a pipoquinha do testo dos homens, cadê o porro do testo dos homens? Todas as pipocas agora, todas as pipocas, todas as pipocas escondendo na panela Estão sozinhas, o vovô quase não sabe, mas quando chega esse vovô todo na panela Aí entra o vovô, o vovô, o vovô ainda mais Vocês vão mostrar aquele povo ali que é a pipoca de verdade, que eles tão apenas tentando Vocês não, vocês vão mostrar esse povo agora Aí entra o vovô, o vovô, o vovô ainda mais Chega um pouquinho pra frente, eu não tenho nada Mas não tá acabado, eu vou ficar aqui de segurança Aí! E é um tal desloque E aí E aí Pipoquinho, desagradeçam assim, ó Aê, lindas e lindo, Deus abençoe Há uma semente pra germinar, e muitos furtos a se produzir Na terra do coração, derramando a graça Chuva de graça, de Mousatim 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 A voz de vocês Chuva de graça Chuva de graça Chuva de graça, neste lugar Chuva de graça Chuva de graça Chuva de graça Neste lugar Derrama E a alegria do Senhor é a nossa força, não é essa dada? Eu só estou aqui porque eu estou muito feliz Exatamente, então é com essa alegria que a gente quer levar a palavra de Deus Para que o nosso coração se encha dessa graça e desse amor Que a gente possa voltar para as nossas casas hoje Na certeza de que o Senhor nos ama De que o Senhor cuida de nós E de que Santo Antônio intercede por cada uma das nossas casas, das nossas famílias E com essa alegria vamos cantar, vamos louvar, vamos festejar O que o traímo do Brasil está parado Quem está lá no fundo vem chegando com a gente A alegria está no coração O amor de quem já conhece a Jesus A verdadeira paz só vem aquele que já conhece a Jesus O sentimento mais precioso que vem do nosso Senhor É o amor que sempre é em quem já conhece a Jesus Posso pisar uma tropa e saltar as muralhas Aleluia, aleluia Ele é a rocha da minha situação Com Ele não há mais correção Posso pisar uma tropa e saltar as muralhas Aleluia, aleluia O sentimento mais precioso que vem do nosso Senhor É o amor que sempre é em quem já conhece a Jesus Posso pisar uma tropa e saltar as muralhas Aleluia, aleluia Aleluia, aleluia O sentimento mais precioso que vem do nosso Senhor É o amor que sempre é em quem já conhece a Jesus E nós só estamos aqui hoje, sabe por quê? Porque Cristo está vivo Porque Cristo está no meio de nós Onde dois ou mais estiverem reunidos Jesus estará lá No meio de cada um de nós Fazendo a nossa igreja viva Porque somos seguidores de um Cristo que vive É assim comigo, ó Deus enviou-lhe Seu filho válido Para morrer No meio da busca Na busca cor Por meus pecados Mas você é tudo vazio Porque Ele vive Porque Ele vive Eu posso ver no amanhã Porque Ele vive É bom não há Mas eu pensei Que o meu futuro É salvação Do meu Jesus Que é vivo É salvação É salvação Que o meu Jesus Que é vivo É salvação Que o meu Jesus Porque Ele vive Eu posso ver no amanhã Porque Ele vive Temor não há Mas eu pensei Que o meu futuro Está salvação Que o meu Jesus Está salvação Que o meu Jesus Que é vivo Está salvação Essalvação Que o meu Jesus Que é vivo Está salvação Que o meu Jesus Que é vivo Estar Amém 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 E te ajiga-meirá pra ele scholarships E você pede as mãos E te ajiga as mãos e dá mil para o ventre E você pede as mãos e dá mil para o ventre E você pede as mãos e dá mil para o ventre Deixa eu passar, você tem que comprar com os filhos do Senhor Valeu!